Olá, meu nome é Fábia, eu sou formada em Ecologia, sou pesquisador e educador ambiental. Eu sou o Jonas, estudante de Engenharia Agronômica. Nós fazemos parte do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento Territorial e Agroecologia e nós estamos aqui para convidá-los para um evento online e gratuito que ocorrerá no dia 18 e 19 de novembro, a nona edição do Simpósio de Reforma Agrária e Questões Rurais. Nesse evento, nós vamos discutir, trocar experiências e conhecimentos sobre agroecologia sobre as relações campo-cidade, produção e comercialização de alimentos saudáveis, a mulher no campo, agricultura familiar e temas relacionados. Faça sua inscrição no site, nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro do andamento do evento. E não esqueça de enviar seus trabalhos, pois sua colaboração é de grande importância. Venha somar com a gente, refletir no espaço de consciência e liberdade, fortalecendo laços e firmando propósitos.